Aperfeiçoa os dons, aperfeiçoa a graça aqui agora É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus Deixe o Espírito de Deus te aperfeiçoar aí meu irmão Glória a Deus Deixe o Espírito de Deus te aperfeiçoar Porque eu sinto aqui agora Que o Espírito de Deus está derramando Aperfeiçoamento aqui Aperfeiçoamento aqui Receba aperfeiçoamento espiritual agora É os dons aperfeiçoando É o som aperfeiçoando É a voz A voz A voz Receba o som da 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 voz Receba Espírito de Deus Receba aperfeiçoamento nas línguas estranhas Receba aperfeiçoamento nas línguas estranhas Que agora pode falar e receba aperfeiçoamento Receba palavras espirituais aí agora Aí agora Receba aperfeiçoamento no dom da palavra Alguém recebendo aperfeiçoamento no dom da palavra Eu creio meu Deus Eu creio meu Deus Eu via muitos demônios Ele ia de um por um Aleluia Agora eu destruo ele Mas Aleluia tinha um que se levantava Em alto sobre mim em trono E dizia Nele ninguém toca Ele é meu escolhido Remando, remandará e acerva Ele ninguém toca Ele é o meu escolhido Aleluia E eu vi uma luz Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que todos eles quando iam te tocar Aleluia Eles tocava na luz e caia por terra Aí eu vi uma luz e caia por terra Aí eu vi uma luz e caia por terra E assim te diz o Senhor Continua fazendo meu servo O que eu te abenço e caia por terra O que eu te ordenei Aleluia Que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará Aleluia Eis que te envio Aleluia Aleluia Eis que te envio Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Mais forte do céu Para tua disposição Receba uma unção diferenciada Receba Porque tenho eu o agradado de ti Tenho eu contemplado O que o homem não enxerga Eu consigo enxergar O que o homem não vê Eu consigo ver Receba essa unção O que o homem não enxerga 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 Eu consigo enxerga O que o homem não enxerga O que o homem não enxerga O que o homem não enxerga Ei filho meu, eis que estou, aleluia, eis que estou te preparando, eu tenho usado os meus vasos, para que tu levante em oração, levante em clamor, remando, remandarai a cérebro. Porque eu contemplava em visão, aleluia, eu vi um quartinho fechado, aleluia, e lá tinha um demônio, remandou, remandarai a cérebro, aonde foi enviado muitos pastores, e ninguém conseguia expulsar esses pastores, expulsar esse demônio. Aleluia, nenhum dos pastores da região, conseguiu expulsar esse demônio, aleluia, e alguém se levanta e diz, aleluia, eu conheço um, aleluia, que não fica demônio de pé perante ele, esse aí se chama pastor Marcelo, aleluia, remandou, remandarai a cérebro, eu creio que se chama ele, esse demônio cai por terra, aleluia. E quando tu apareceu, em frente àquele quarto, aleluia, ele começou a dizer, esse desgraçado aqui não, aleluia, mas quando tu colocou as mãos sobre este demônio, ele caiu por terra, e a vitória foi para o povo de Deus. Aleluia! Remandou, remandarai a cérebro, aonde é a terra, aonde é a terra,